Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Andrioli construções do básico acabamento neste vídeo pessoal vou mostrar essas molduras de acabamento em muro são molduras em cimento vou frisar um pouco aqui pessoal sobre as vantagens e as desvantagens de fazer um acabamento com o cimento aqui uma moldura pré-moldada né foi feita confeccionada no mesa é um amigo nosso que fez no caso e aqui também tem uma moldura aqui do número da casa e feita com o modelo colonial foi bem bacana também e aqui pessoal eu vou mostrar essa moldura e falar sobre o problema de infiltrações e a manutenção tem que ser dado né esse tipo de acabamento essa pintura já tá com oito anos pessoal oito anos então se for analisar por esse ponto aqui tem um ponto de filtração exatamente a parte de cima que eu vou mostrar aqui pessoal aqui tem que ser dada uma manutenção muito boa então aqui eu já tô frisando para mostrar os prós e os contras né mas dentro de um conjunto total é bem resistente porque por ser uma pintura de oito anos não tá até não tá tão avariado não só aquele ponto ali de filtração que estufou a tinta um pouco mas é um acabamento bacana aqui a virada em curva acompanhe o muro todo em curva fica um acabamento bonito né então tem essas plantas aqui aqui que vai ser retirado em breve acompanha aqui o carteiro que é um modelinho colonial também cheio de design de arabescos ficou bem interessante porque no muro opta por por calha vou fazer essas molduras né pessoal então acabamento a elegância fica bem bonito aqui é um outro acabamento que eu fiz esse aqui eu mesmo fiz usei um molde em PVC e fiz com cimento esse tem se mostrado bastante resistente também pessoal tá aqui com as marcas de umidade que tá chovendo bastante agora esse aqui no caso ainda não foi passado nem tinta nem fundo preparador nem permeabilizante nada ele tá cru só no cimento mesmo tá se mostrando bem resistente bem bacana uma moldura de quase 30 cm de largura e dá uma imponência no muro né bem bonito uma pessoa opta por fazer acabamentos assim tem que ser colocado uma uma camada de impermeabilização boa né na cabeça do muro ou a pessoa coloca a calha né com filetinho acabamento bem fininho para manter o design da moldura do cimento fica bem interessante ali tem acabamento da garagem foi feito moldurinhas de em acabamento com reboco cimento mas eu fui colocado uma calha em cima então depois que pinta ali no caso a calha não tá pintada mas quando pinta fica de um design único né bonito e outra opção pessoal para quem não tá com muito dinheiro e quer proteger o muro né para não ficar escorrendo aquela água é o telhão convencional telhão cerâmico de telhado né coloca o telhão assenta ele na massa mista ou no cimento só que interessante aplicar uns pontos de agamassa c3 por baixo para dar um pico de ancoragem né para não soltar quando se faz assim pessoal não solta não solta mesmo fica bom a gente tem provado e tem comprovado então pessoal esse é um sistema bacana também bem econômico e protege bem o muro né agora em questão de design com certeza né os acabamentos em cimento fica bem mais elegante mais bonito mais imponente mas aqui também na minha casa tá com oito anos e pouco já quase nove anos de colocar desses telhões não tem mostrado problema nenhum estão todos os filhos não solto até o padrãozinho de energia aqui ó porque as telhas da casa mesmo era um sistema muito usado antes né pessoal bem bacana isso aí vai variar né do do de 880 né quando a pessoa tá podendo quando a pessoa não tá podendo né aqui tem sistema para todo tipo de bolsa aí pessoal a elegância gente fica bem bonito isso bem pintadinho é que aqui não tá variado né as tintas mas bem bacana fica bem bonito e imponente né acabamento com cimento bem bacana pessoal se gostaram do vídeo de um like compartilhe o vídeo com os amigos se inscrevam no canal ative o sininho da notificação para que recebam todo o conteúdo novo que a gente estiver fazendo aquele abraço pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser